Música Usa até o cinto pra afinar a cinturinha Daqui a pouco vai ter gente usando ursinho também Aaaaaaah Ficou bravo Ficou bravo WTF E a de arruçada beleza Hã? Mas de... sempre vai mas fica uns outros doidos Ficou bravo Dormindo Ficou bravo Eu já joguei uma vez mas só jogo Ficou bravo 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 Mundial, tá certo? É... Eu vou sortear cinco gift card pra galera. Tá. Se o Botafogo perder, ele cai? Para, esporte! Sou esporte desde criança. Esporte! Tá, qual que é o time que tá na zona de... Meu Deus do céu, mano! Então, o Vasco já caiu. Não, o Vasco não. Nossa, na última! Meu Deus! Lanterna, cara! Não acredito, cara! Então, pronto! Pega, pega e a cafeteria! Não, não, eu vou... Vou mijar rapidinho! Não tem hora pra mijar não, produção! Você quer que eu vá se sair pra mijar? Cortado! Tô moreno! Muita pressão na bola. A pontação, ó, também. Eu não sei se contra o Brooks a gente vai ver muito, mas eles trocam muito. Ele defesa imbolo, hein? Defesa imbolo, hein? Defesa imbolo, hein? Defesa imbolo, zona também. Contra esse time no grupo, é um pouco perigoso de defender por zona, né? Até o tema do ataque. Não, né? Não, mas... Não, 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 não! Pressão na bola aí, com o Paulo na bola em cima do Phoenix, Arthur. Mais um erro. Mais um erro dessa pessoa do Brown ali, que deixou a bola... ...escavar o Bruce Brown. E aí E aí E aí E aí E aí E a Fred Jordan, pegando ali para o Bruce Brown, Bruce Brown não passe ruim, mais um erro, Van Vliet, um lance de balabarismo, porque não deu certo, mas não, Laura, colocou lá dentro os seus primeiros dois pontos, que são nove pontos em turnovers, onze pontos a gente está vendo aí em turnovers, nos stats, para o Toronto, foi soltível, é isso que eu vejo este jogo, temos de erros aí para o Proclaimers. Nossa, ninguém entrou ainda, tô a dois, tô a entrou a dois, meu Deus do céu. Vou ter rapidinho, pega pega em cafeteria.